Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Art Talk News, o seu programa semanal que traz todas as informações e notícias sobre arte no Brasil e no mundo. Hoje o programa está bem legal, a gente vai trazer qual é a origem do Dia Mundial da Arte. Vamos falar sobre uma mulher que atropelou uma estátua do Damien Hirsch lá na Flórida. Sobre um artista que ganhou um concurso fotográfico utilizando uma imagem produzida por inteligência artificial e que gerou a maior polêmica. E também sobre um hotel Quitandinha, um hotel muito conhecido, muito antigo de Petrópolis que se transformou em um centro cultural. Além, é claro, de falar sobre todas as exposições, destaques dessa semana e algumas cositas más. Certo, Paulo? Tudo bem com você? Tudo bem, Thaís. Para começar, eu queria fazer uma retratação sobre o nosso último podcast que a gente falou dos países de língua portuguesa. E eu falei, mas escuta, está faltando algum país e se realmente estava. A gente terminou não falando, eu terminei não falando do Timor-Leste e de Macau, que são países que têm língua portuguesa. Mas aí eu fui um pouco mais a fundo. Eu resolvi descobrir, obviamente através do Google, qual era a porcentagem dessa população que realmente falava português. E aqui eu tenho uma lista de coisas. Vamos lá pela África primeiro. Angola, 71% da população fala português. Moçambique, só 50%. Eu achei que falasse mais, para falar a verdade. Guiné-Bissau, 14%. Interessante que quando eu fazia faculdade na GV, tinha um aluno, que era o Fernandino, que ele era da Guiné-Bissau. Falava português. Beijo, Fernandino. Exatamente. Seja lá onde você esteja. A Guiné-Equatorial fala só 1% da população. Cabo Verde, 95%. Santomé e Príncipe, 98%. Agora, Timor-Leste fala 13% somente. E Macau, 2,4%. E eu li ainda que tanto Timor-Leste quanto Macau, cada vez menos pessoas falam, porque a população mais jovem não está falando português, como o combinado. Enfim, essa era uma curiosidade. Desculpe, Timor-Leste. Desculpe, Macau, por eu não ter falado de vocês na nossa última conversa. Então, vamos para outra notícia. Muito bem. Porque a Art Talk News também é geopolítica, não é mesmo? Paulo, você sabe qual é a origem do Dia Mundial da Arte que aconteceu na semana passada? Não faço ideia, mas eu acho que você vai me contar. Bom. O Dia Mundial da Arte foi comemorado, então, no dia 15 de abril, e eu juro por Deus que eu não sabia. Foi escrevendo essa matéria que eu descobri que o Dia Mundial da Arte é comemorado em homenagem ao aniversário de Leonardo da Vinci. Um dos principais, exatamente, um dos maiores artistas de todos os tempos. E, inclusive, deixo aqui um recado que temos muitas pautas a respeito do Leonardo da Vinci lá no site do Arte Ref. Então, se você tem curiosidade para saber mais sobre esse artista tão completo e tão complexo também, dá uma visitada lá no nosso site. A gente escreveu uma matéria falando sobre a origem, é lógico, do Dia Mundial da Arte e também dando algumas sugestões sobre o que fazer no Dia Mundial da Arte. Porque você pode, por exemplo, se aproveitar, se valer dessa data comemorativa para realmente fazer algumas coisas como visitar uma galeria de arte, visitar um museu, produzir alguma peça artística. Por que não? Tira uma foto bonita, coloca uma hashtag Dia Mundial da Arte. Você fez alguma dessas coisas? Paulo, eu não fiz. Não fiz, mas todo dia é dia de fazer arte. Era isso que eu ia dizer. A gente está todos os dias aqui, meu filho. Todo dia a gente está fazendo algo de arte. Se não está lendo, está escrevendo ou falando. Então, a gente, no nosso papel do dia, a gente está com a agenda cheia. A nossa agenda está sempre cheia. Ô, Paulo, me conta esse babado da mulher que atropelou a estátua do Damien Hirst, pelo amor de Deus. Eu me sinto perseguido pelo Damien Hirst. Eu acho que não existe um podcast ou um vídeo que eu fale que eu não toque no assunto desse artista. Se ele é um cara criativo, essa é uma outra questão. Mas ele é um cara bom de marketing, mesmo quando ele não quer. Nesse caso, o que aconteceu foi o seguinte. Foi na casa de um colecionador, um casal de colecionadores, Steven e Lisa Thunbaum. Eles têm uma casa no norte da Flórida. E eu acho que uma ilustre convidada, com o seu Rolls Royce, errou e atropelou uma estátua enorme que fazia parte de uma série, essa estátua se chama Sphinx, que foi uma série que o Damien Hirst produziu e foi apresentada na Bienal de Veneza, em 2017. E é interessante, porque ele pegou várias estátuas, como se elas fossem achados arqueológicos, afundou no oceano e fez um documentário dessas estátuas sendo encontradas. Então, parte da apresentação dele, parte da instalação dele na Bienal de Veneza, de 2017, era exatamente isso. Eram essas estátuas e um vídeo dos mergulhadores fazendo a descoberta disso. Agora, isso é interessante, está vendo? Uma trombada, foi bem legal, porque me fez retomar esse assunto, que foi de 2017, porque as estátuas do Damien Hirst, que estavam expostas na Bienal, estavam a cinco minutos de distância, a pé, de outras estátuas submersas, de um outro artista chamado Jason Descartes, ou Descartes-Taylor. E esse artista faz essas estátuas submersas há muito mais tempo do que o Damien Hirst. Então, quando o espectador que estava na Bienal de Veneza viu o Jason e viu o Damien Hirst, ele falou assim, bom, quem copiou de quem? Obviamente, o Jason fazia isso há muito mais tempo do que o Damien Hirst. Inicialmente, a assessoria de imprensa falou, não, foi uma ilustre coincidência. Mas, depois de algum tempo, o Damien Hirst se pronunciou. E ele falou assim, eu encontro boas ideias e as roubo. Porque o negócio é assumir, né? Pois é, pois é. Então, é legal, né? Uma trombada de um Rolls Royce em cima de uma estátua me fez relembrar uma história de, inicialmente, plágio. Mas, enfim, são ideias. As estátuas do Damien Hirst não eram iguais, mas o conceito de figuras submersas como se elas fossem achadas arqueológicas já existia. Assim como vários outros conceitos na arte contemporânea já existem e precisam ser retomados por outros artistas. Mas, enfim, está tudo certo, como eu digo. Muito bem. Inteligência artificial. Eu acho que todos os episódios a gente vai ter que reservar também um espaço para o Damien Hirst e um espaço para as polêmicas da inteligência artificial nesse programa. Inteligência artificial, com certeza, porque ela está vindo de uma forma tão forte que não tem como deixar de falar dela, né? Pois é. O assunto da semana foi o seguinte. Um artista alemão, não vou me arriscar aqui a dizer o nome dele, não, tá? Ele ganhou um prêmio de fotografia, um prêmio famoso, Sony World Photography Awards. Ele ganhou esse concurso com uma imagem produzida por inteligência artificial. A foto tem um tom sépia, assim, ela parece ter sido uma fotografia produzida no início do século XX. E, segundo ele, ele tinha já manifestado que essa fotografia tinha sido feita por inteligência artificial. Talvez as pessoas não tenham prestado atenção nessa informação. O fato é que depois que ele ganhou o concurso, os jurados meio que entraram ali num debate. E aí ele foi, inclusive, chamado de mentiroso, acusado de fraude, etc. Rolou um reguliço, o cara ficou hashtag chateado e acabou, inclusive, devolvendo. Aliás, recusando o prêmio. Essa não é a primeira vez. Faz sentido. Faz sentido. Devolver o prêmio, porque, afinal de contas, a Sony está querendo que você use câmeras fotográficas, de preferência a Sony, para fazer fotografias para participar de um concurso. E usar a inteligência artificial para fazer uma foto. Realmente, não está dentro do contexto ainda do concurso. Pois é. Não é a primeira vez que esse tipo de polêmica acontece. Inclusive, esse artista disse o seguinte. Ele deu uma entrevista, depois do babado todo, e ele disse que a ideia dele era realmente estimular esse debate sobre a inteligência artificial. Ele disse, eu competi para provocar, para saber se as competições estão preparadas e prontas para a chegada da inteligência artificial. E eu descobri que elas não estão. E, realmente, é o que a gente já conversou bastante. Pode fabricar arte, produzir arte por inteligência artificial? É arte? Não é arte? Eu acredito que seja. Só que, diante de um concurso, eu acredito que ela tenha que estar enquadrada, no mínimo, na categoria de arte digital, por exemplo. Se não estiver dentro de uma categoria de inteligência artificial. Agora, uma imagem dessa dentro de uma categoria de um concurso fotográfico, aí já acho que realmente não fica muito legal. O nome inteligência artificial é um pouco pretencioso, porque não existe inteligência artificial. É simplesmente um algoritmo que tem uma quantidade absurda de bancos de imagem, onde você, através desse banco de imagem, você pode pegar um pedaço de uma e construir, fazer uma construção de uma outra imagem. Não tem como o nosso futuro ser sem um apoio computacional, como é a da inteligência artificial. A gente já faz isso hoje. Quer dizer, quantos telefones... Eu não sei o telefone da minha filha. Por quê? Porque eu sei que está no meu celular. Simplesmente eu clico no botão e está lá. Então, a gente termina se apoiando na máquina, na capacidade computacional, para fazer uma série de coisas. Então, eu acho que veio para ficar, sim. E é brilhante a capacidade de gerar informações novas e ideias fantásticas para que a gente possa, em cima disso, criar. Então, veio para ficar. Nesse caso, a imagem é muito bonita. Vamos colocá-la agora aqui para vocês verem. E engana, hein? Super. Assim como a do Papa, no outro podcast que a gente falou, enganou. E assim como muitas outras vão enganar. E para quem viu esse filme de ficção científica, o tipo Blade Runner, o caçador de... Não sei como chamava a versão em português. O Blade Runner, o primeiro, já o primeiro, nos anos 80, já era impossível você reconhecer o que era máquina, o que era ser humano. Naquele filme de ficção científica. E só alguns pequenos detalhes que deixavam claro, que era o número de série dentro de um microparte dos robôs. Alguns pequenos detalhes vão falar assim, ah, não, isso aqui não é feito por um ser humano. E olha, comparando a versão 1 com a versão 5, do gerador de imagens, está tão absurdamente real que você fala assim, não é possível, isso aqui é fotografia. Muito legal, eu acho que vai transformar muito a produção artística nos próximos anos. Pois é, agora os jurados vão ter que ficar de olho, né? Todo concurso agora de arte e de fotografia que aparecer por aí, vai ter que conter umas cláusulas, talvez algumas condições de participação e deixar explícito, né? Como que vai ser essa participação aí de imagens produzidas por inteligência artificial, que eu acho que tudo bem também. Sim, 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 está tudo certo. Paulo, a gente recebeu uma pergunta, né? No Arte Ref. Recebeu, foi uma pergunta legal. Conta aí pra gente. Foi uma pergunta legal e eu fui atrás, na verdade eu não sabia a resposta imediata e eu perguntei para um amigo meu que é perito de arte. E a pergunta foi a seguinte, eu tive uma obra do Juarez Machado, a pergunta, eu tive uma obra do Juarez Machado que foi roubada. E eu fui até a Polícia Civil e fiz um boletim de ocorrência. Mas o que mais eu posso fazer para que eu consiga reaver essa obra, que eu possa impedir que essa obra seja vendida? E eu fui atrás, uma pessoa que entende do assunto, e ela escreveu para mim uma coisa muito interessante que eu não sabia e eu quero compartilhar com vocês. A Interpol tem um banco de dados de obras de arte que foram roubadas. Então, eu vou colocar aqui na tela o endereço do site, que é interpol.int.com.br Interpol, quanto o FBI, eles têm aplicativos, tanto no Google Play quanto na Apple Store, e eu vou também colocar a imagem desses aplicativos para vocês verem. Vocês podem se cadastrar nesses aplicativos e podem fazer o upload da imagem que foi roubada. Ou mesmo pedir para a Polícia Civil, no momento que foi feito o boletim de ocorrência, enviar a imagem para a Interpol. Isso facilita bastante. Porque os compradores que são, pelo menos os honestos e corretos, ao receber uma oferta de quadros para serem comprados, eles procuram nesses aplicativos. Então, vale a pena vocês darem uma fuçada. Eu entrei nos aplicativos, baixei os dois, e dei uma fuçada. E tem separado por país artistas brasileiros, artistas de outras nacionalidades. E, enfim, é uma chance a mais de você reaver o seu quadro usando esses aplicativos e entrando em contato com essas instituições. Legal, né? Muito interessante. Muito bom. Eu quero aproveitar, inclusive, a deixa para dizer que na quinta-feira, no dia 20 de abril, o Paulo vai ser no seu perfil no ArtRef, que a gente vai abrir uma caixinha de perguntas para vocês mandarem perguntas que vocês quiserem que a gente responda aqui, não necessariamente nesse programa. Para quem não sabe, a gente já teve um episódio, né, Paulo, do ano passado. Respondendo perguntas de seguidores. De mercado, de carreira e etc. E aí, então, fiquem ligados. Vai ser onde? Vai ser no seu perfil no ArtRef? Na dúvida, vamos pôr nos dois. Pronto, resolvido. Boa. Então, a gente põe nos dois e aí a gente faz o seguinte, a gente termina fazendo um programa de notícias, mas um pouco híbrido. Então, a gente põe algumas perguntas que são feitas pelos nossos seguidores dentro do nosso programa de notícias. Eu acho que vai ficar mais divertido ainda. Ótimo. Hotel Quitandinha se transformou em um centro cultural. O Hotel Quitandinha fica lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. É um hotel que existe já desde 1944, na cidade imperial de Petrópolis, que fica na região serrana do Rio de Janeiro. O Sesc, Rio de Janeiro, comprou uma parte do palácio e transformou em um centro cultural. Então, agora vai ter lá exposições de longa duração, visitas guiadas, shows musicais, apresentações culturais. E ele foi aberto, então, oficialmente, esse mês com o nome de Centro Cultural Sesc Quitandinha. O espaço também agora tem bistrô, tem café, tem uma lojinha. E em 2024 também está prevista a inauguração de uma área gastronômica. O que tem só... Fala. Não, tirando o nome, esse lugar é lindo. Esse lugar é lindo. Mas deve ter uma história por trás disso. Tem, tem uma história, acho que não precisamos nos aprofundar muito nela, só dá a curiosidade de que já foi um hotel cassino, né? Que era todo luxuoso e todo glamuroso lá na década de 40. Ele foi idealizado para ser o maior hotel cassino da América Latina e chegou a receber visitas de grandes personalidades, chefes de estado e tudo mais. Até o Walt Disney foi. Exatamente, teve, assim, um certo prestígio ali. E a exposição... É importante falar que todos os concursos de Miss Brasil dos anos 50, dos anos 80, aconteceram lá. Imagina, imperdível. Imperdível. E a exposição que inaugura, portanto, o Sesc Quitandinha vai se chamar... Vai se chamar, não, já está em cartaz, se chama Um Oceano para Lavar as Mãos. É uma exposição coletiva de 40 obras de artistas como o Ayrton Heráclito, a Nádia Taquari e a Rosana Paulino, entre muitos outros. Então, fica aqui a dica para quem vive aí na região serrana do Rio ou na capital do Rio de Janeiro também, dá uma esticadinha até lá conhecer, porque parece que o prédio é maravilhoso, né? Eu não conheço. E já vou aproveitar, então, o gancho para falar das exposições da semana. Berna Reale, Rastros e Avisos, está em exposição na Galeria Vicente do Rego Monteiro, que fica na Fundage, lá em Recife. Serão projetados dois vídeos da Berna Reale, o Ordinário e Palomo, em grandes dimensões. E a exposição fica até dia 18 de junho. Cara, eu adoro o trabalho da Berna Reale. Os trabalhos, vamos pôr as fotos aqui, são trabalhos fortes, são trabalhos bem interessantes. Muito maravilhoso, eu sou fã. Centro Cultural, Banco do Brasil do Rio de Janeiro, está fazendo a primeira grande retrospectiva de Sérvulo Esmeraldo, Linha e Luz. Essa é a primeira grande retrospectiva do artista depois que ele faleceu. E temos também exposição de Walter Firmo no CCBB de Brasília. O Verbo do Silêncio e a Síntese do Grito vai reunir, então, mais de 70 anos de obra e uma grande retrospectiva também. São 266 obras do fotógrafo carioca, vai ficar em cartaz até dia 25 de junho. Muralista Marcelo Eco, está com uma exposição itinerante por várias unidades do SESI. Ele vai ter, então, a sua trajetória também apresentada, chamada Percursos do Eco. Começa no SESI Itapetininga. Itapetininga, hoje está difícil. Não tem problema. E depois vai para Campinas, depois para São José do Rio Preto. São várias obras, tem fotos, tem black books, tem lambi-lambi, tem vídeos, tem maquetes e tem livros ilustrados por ele também. As exposições acontecem até o final do ano. E um último recado muito importante também é que dia 19 de abril, essa semana, é o Dia dos Povos Indígenas. Então, essa data inspirou vários museus, várias instituições culturais pelo Brasil a promover exposições produzidas por artistas indígenas ou produzidas em parceria com curadores indígenas ou as duas coisas. E muitas dessas instituições fizeram uma programação do mês inteiro em homenagem aos povos indígenas. Então, fica aqui a nossa recomendação para você, seja lá qual for a cidade que você vive ou a região que você vive, dá uma espiada nas agendas culturais das instituições que estão próximas de você para apreciar arte indígena na sua cidade. Muito bem, Thaís. Muito bem. Muitas notícias. Muitas notícias. Como sempre, a gente sentou uma mais divertida, uma pouco mais séria, mas a do atropelamento foi a mais divertida. Pois é. Inclusive, um comentário... A pessoa que atropelou, ela não sabia, ela não lembra nada. Sério? Não lembra. Não lembra o momento que ela bateu na estátua e nem o momento que ela foi para lá na praia, 50 metros depois. Sim, gente, a mulher, a senhora... Deve ter tido um surto, coitada. Deve ter tido um... Nem sabemos o nome dessa pessoa. Só sabemos que é uma mulher de 66 anos. Bateu no meio fio. E que tinha um Rolls Royce. Isso. Atropelou a esfinge do... O roteiro dela foi o seguinte. Bateu no meio fio. Atropelou a esfinge do Damien Hirsch. Bateu no jardim. E aí, ela caiu com o carro lá dentro da praia. A gente mostra aqui dentro do mar, não. Na praia, tá? Na praia, a foto. Isso. A gente mostra a foto aqui. É isso então, Paulo. Só pra dizer que esse colecionador, os Thumb Bounds, eles são membros do board do MoMA. E ele tem um... Enfim, trabalha com investimento, hedge fund. E ele é um dos membros do board. E ele tem uma fortuna de 3 a 4 bilhões de dólares. Então, uma estátua de 3 milhões estava no seguro ou não doeu tanto. Enfim. Mas ela foi... Tomara. Ela foi arrumada. Você sabe que o... Muito obrigada. Fala. Você sabe que um dos mais emblemáticos do Damien Hirsch, que foi o Tubarão Branco, o nome da peça eu não vou lembrar, enfim, era o Tubarão Branco, a primeira versão ela apodreceu, né? Foi? Sim, ela apodreceu. E o Damien Hirsch, ele repôs o Tubarão Branco. Substituiu. Sim. E está tudo certo hoje também. Está tudo em ordem, o colecionador agradecido. Ele está inteirinho. Ah, sim. Ele vendeu a obra, alguém comprou e aí o negócio estragou. Ele vendeu a obra, exato. E o Tubarão estragou, enfim, estava formol. E aí ele repôs o Tubarão e a obra continua bem. Ai, meu Deus. O Tubarão está bem. Quem sabe o Damien Hirsch também chamou a equipe dele e está arrumando a estátua que foi atropelada. Coitado. Você quer saber? Ele deve ter adorado essa informação. Ele deve ter, sabe, tomado um café com a senhora. Com certeza. Olha a gente aqui falando dele de novo. Bom, quero agradecer então todo mundo que chegou com a gente até o final. Se você está nos assistindo pelo YouTube, não deixe de dar um like no episódio se você gostou. E se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo daqui do nosso canal. Se você está nos ouvindo pelo podcast, envia esse episódio para alguém que também vai gostar. Avalia lá o nosso programa. E até a próxima. Países de língua portuguesa, próximo episódio, vão ter notícias. E não esqueça de mandar suas dúvidas na enquete que a gente vai lançar. Ótimo. Tchau. Tchau. Obrigado e até a próxima.